Tô aqui no Galileu Grill, Cris! Que delícia, né? Tem muita coisa boa, tudo fresquinho pra gente, né? Verdade! Ó, pra você que gosta daquela refeição saudável, olha só quanta variedade de salada, Cris! Quantos tipos de salada mais ou menos a gente tem aqui? A gente tem mais de 20 tipos de salada. Fora os pratos quentes, que são assim, deliciosos e tem pra todo gosto, né, Cris? Tem, sim! Pra quem gosta de carne vermelha, tem. Pra você que gosta daquele peixinho, todo dia tem aquele peixinho gostoso pra você. Por falar em carne vermelha, você tem aí a churrascaria, que é uma delícia! Pra você que gosta de massa, você tem assim também... Ai, gente, corta essa carne! Ó, ó, que sonho! É, delícia! Bateu fome, né? Eu sei! Pra você que gosta de massa, você tem o cantinho italiano, que tem coisas deliciosas e tem uma variedade grande de sobremesa também, né, Cris? Tem, sim! Tá me dando água na boca, menina! Qual o seu endereço, pessoal de casa? Rua Prudente de Moraes, 821. Ó, pra você que gosta de uma refeição saudável, pra você que quer ter a certeza que você tá se alimentando muito bem, com qualidade, é Galileo Grill. Tchau! 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 Tchau!